E aí, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, então é isso aí, tá rapaziada? É o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, vou trazer mais um empelopezinho aqui que acabou de chegar, ó, tá? Acabou de estar aqui em casa e eu vou estar fazendo essa abertura junto com vocês aí, tá? Tem dois itens aqui dentro, é coisa pequena, tá? Mas pra quem tá querendo começar agora nesse mundo de importação e revenda pra poder fazer uma renda extra, chegou aqui no canal certo, que nesse vídeo aqui eu vou estar explicando, tintim por tintim, explica estratégia de como eu tô fazendo, tá rapaziada? Eu comprei esses dois itens aqui, rapaziada, com o lucro que eu tive do vídeo passado que eu mostrei como você conseguir com R$35,00 começar nesse mundo de importação, tá rapaziada? Isso aí, R$35,00, você compra os primeiros itens e consegue faturar até R$2.500,00, não é mentira. É uma estratégia sensacional, tá? Então, fica no vídeo até o final, beleza? Brota aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha que eu tenho certeza que você vai conseguir agregar muito valor aí pra quem tá ao seu redor que precisa de uma renda extra. Você tá trabalhando, para você aquela porra, meu trabalho, pô, tá tudo caro, cai pra dentro aqui na importação, segue a dica do tipo, tá? E você que tá desempregado, pegue emprestado R$35,00 aí, vou tá deixando o card passando aí, primeiro eu vou na descrição, que é do vídeo onde eu explico como que vocês conseguem com R$35,00 fazer R$2.500,00, não é lorota, tá rapaziada? Não é lorota, tô com esses itenzinhos aqui, ó, vou fazer o seguinte, pegar a tesourinha aqui, vamos abrir, sem enrolação, tá? É um vídeo rápido aqui, deixa eu ver, beleza? Vamos ver se tá bem embalado aqui, porque... Vem aqui, rapaziada. Vambora aqui. E comprar uma paradinha pra cortar direitos aqui, hein, galera, ó. Faz uma paradinha aqui, ó, ajeitar aqui o cenário aqui, tá? Rê, 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 moleque. Ó, veio tudo embalado junto, ó, veio tudo embalado junto, deixa eu ver o que tem aqui dentro aqui, ó. Aqui dentro não tem nada, beleza, joga pra cá. Veio junto, tá, galera? Veio junto aqui, embaladinho. Beleza, vamos ver. Aí, ó, ó, rapaziada. Tesourinha, tesourinha aqui, ó. Beleza. Vamos lá, vamos tirar aqui, ó. Tá maneiro, vou tá deixando na descrição aí o link da loja que eu comprei e tal, galera, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos ver se tira o desfoque aqui, galera, gente. Ó, tá vendo aí, ó, galera, ó. Beleza? Isso aqui, galera, é aquele telefonezinho... Telefonezinho, não. Aquele relógio Smart D20, tá, rapaziada? Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver uma caixinha aqui pra abrir ele direitinho aqui pra não... Não dá ruim, tá, galera? Não dá ruim, ó. É, tá complicado de abrir aqui, rapaziada, ó. Ah, beleza. Bem embaladinho, tá, galera? Bem embaladinho. Tá abrindo aqui, plásticozinho aqui. É de boa, dá pra você entrar lá. Dá pra você vender de boa, tá, rapaziada? Isso aqui, galera, eu comprei, se eu não me engano, por R$21,00. Uma parada desse tipo aí, R$21,00, tá? E aqui, aonde eu moro, rapaziada? Aonde eu moro aqui... Tô abrindo aqui. Dá pra vender por R$50,00, R$60,00. Até R$80,00 você consegue vender, tá, rapaziada? Joga aqui pro cantinho aqui, ó. Aí aqui veio a paradinha aqui da lojinha, tá? Joga aqui pro cantinho, beleza? Isso aqui, ó. Vem um manualzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, tá, rapaziada? Ah, isso aqui, ó. Declaração de conteúdo. Pô, legal, cara. Declaração de conteúdo aqui, ó. Show de bola, tá? Um D20. Esse D20 aqui, rapaziada, ele é atualizado. É aquele que você troca a foto, tá, galera? Coloca uma fotozinha ali de boa, tá, rapaziada? Coloca uma fotozinha ali de boa ali. Tem um lacrezinho aqui, um lacrezinho. Já soltou aqui meia boca, tá? Veio bem embaladinho, cara. Veio bem embaladinho aqui, ó. Como tá mostrando pra vocês aí. Show de bola, ó. Tá maneiro. Tá vendo aqui, ó, galera? Ó. Aqui uma pulseirinha aqui, beleza? Ou aqui a outra parte da pulseira, tá? Aqui, ó. Ó, galera. Deixa eu mostrar com a outra mão. Que aí não pega, galera. Tem mais espaço aqui, tá, rapaziada? Paradinha aqui da pulseirinha. Da horinha. Beleza. E aqui tá o... E aqui tá o telefonezinho, ó. Tá até ligado, galera, ó. Tá até ligado, ó. Ó, ó. Vamos ver se... Funciona legal aqui, ó. Beleza. Isso aí, ó, ó, galera, ó. É porque não tá focando. Mas dá pra ver legal, tá, rapaziada? Tá ligado? Aqui, ó. Ó. Aqui é o carregadorzinho dele, tá? É o carregadorzinho dele. Você coloca naquela paradinha de... USB. E show de bola, tá, rapaziada? Show de bola. Deixa eu botar aqui pro cantinho aqui. E depois eu vou dar uma ajeitada aqui, tá, galera? Depois eu vou dar uma ajeitada ali na parada aqui. E agora eu vou tá mostrando a outra paradinha aqui. Ó. Ó, galera. É, moleque. Esse aqui, rapaziada, é o seguinte. Esse aqui é um fone de ouvido Bluetooth, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui direitinho. É o Y30, tá? Muito bom. Muito bom mesmo. Também peguei, se eu não me engano, na casa dos 20... 21 reais, tá? Dá pra você vender 50 reais, 60 reais aí. Dependendo da sua região. Na minha região, rapaziada, eu consigo vender por esse valor, tá? Consigo vender por esse valor porque vai de região pra região, tá? Veio lá, Crisinha, aqui. Tá maneiro. A caixinha dele. Eu achei que a caixinha... É... É uma caixinha própria da loja, tá? Aí aqui tem um cartãozinho da loja, tá? Joga pra cá. Beleza. Ó. Vem o isoporzinho aqui, ó, galera. Vamos dar pra ver aqui, ó. Aqui dentro vem o isopor. Beleza. Aí aqui veio o... É que veio o legalzinho, cara. Gostei. Gostei. O vendedor mandou bonito aqui a parada, hein, galera. Mandou bonito aqui, ó. O isoporzinho aqui. Vamos botar pra cá pra proteger, né, galera? Deixa eu botar aqui. Porque aí é a paradinha da hora, malandro. É a paradinha da hora. Vamos lá, ó, ó, ó. Show. Tá lacradinho, galera. Tá lacradinho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Como é que abre isso daqui, tá? Tô cortando aqui, tá, galera? Tô cortando aqui. É... Produto é novo. Eu tô fazendo isso aqui, rapaziada, porque eu testo tudo antes de eu passar pros vendedores. Pra eu poder vender, eu testo a paradinha aqui, ó. Aqui tá o carregadorzinho, tá? Tá o carregadorzinho aqui. Joga pra cá. Aqui tá o manualzinho, tá? Caixinha aqui. Tá o manualzinho aqui. Beleza. Tá maneiro. E aqui tá o aparelhinho, tá, rapaziada? Aqui tá o aparelhinho aqui, ó. Show de bola. Ó. Ó, que bonito, moleque. Paradinha da hora, galera. Ó, já tá até acendendo, cara. Aqui, ó. Tem duas luzinhas aqui de carregamento. Tá maneiro. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó, que top, galera. Deixa eu botar aqui, ó. Galera, topzera demais, tá? Topzera demais, ó. Ó, tá acendendo aqui. Depois que vocês quiserem que eu traga uma review pra vocês aí, eu trago a review. Beleza? E ele... O legal dele, galera, que parece que, ó, aqui, ó, show de bola. Isso aqui sai, tá? Dá pra você tirar isso aqui se você achar que tá te incomodando. Beleza? Você tira aqui, ó, de boa. Tá, rapaziada? Ó, que da hora. Da hora. O que eu achei engraçado é isso aqui, ó, galera. Tu coloca aqui, ó. Ó. E ele puxa, tá? Tem uma parada magnética aqui. E puxa de boa, beleza? Aí aqui tu liga, aqui tu desliga. E show de bola, galera. Show de bola. E vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos que vamos. Poxa, hein? Sensacionalzinho, tá? Então, o que acontece, rapaziada? Agora eu vou passar a dica pra vocês aí. Vocês que estão começando. Eu tô começando também, tá? Mas há muitos anos atrás eu já trabalhava com isso, cara. Eu já importava e já vendia. Eu dei um tempo, parei, fiquei em cinco anos só focado no YouTube. E agora eu tô voltando com tudo. Então, eu já tenho uma certa experiência. Entendeu? Eu não tenho estoque, tô começando do zero. Comecei com 35 reais. E agora eu já tô evoluindo. Já tô conseguindo pular pra cá, pular pra lá, entendeu? E com isso a gente vai subindo, tá? De grau por de grau. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui, ó. Eu vou vender, rapaziada, por 60 reais. Tá? E o... E o smartwatch aqui, o relógio, eu também vou estar vendendo por 60 reais. Tá? Vou anunciar no OLX. Vou anunciar no Instagram. Vou anunciar pra amigos, tá? Vou oferecer na relógio aqui perto, entendeu? Vou anunciar na OLX também. Vou anunciar no Facebook. Tudo, galera. Tudo quanto é lugar. Vendendo, eu vou ter uma margem de lucro aí de 40 reais, 35 reais. Tá, rapaziada? Então, aí tu coloca. Vamos botar a margem de lucro de 30 reais. Em cada aparelho desse aqui. É 60 reais. 60 reais eu compro o quê? Compro mais 2, 60 reais. Compro mais 2,5. Quase 3. Tá, rapaziada? Quase 3. Mais o que eu vou comprar aí. Então, a gente já vai subindo. Já vai escalando, tá? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo aí, rapaziada. Caminha pra todo mundo aí. Você que tá querendo uma renda extra. Foca, rapaziada. Foca nesse tipo de conteúdo. Nesses aparelhos baratos, tá, rapaziada? Porque, eu vou te falar. Dificilmente. Eu estive pesquisando. Dificilmente. A galera tem reclamação do I30, tá, rapaziada? E do D20, tá, galera? Dificilmente. Eu vou te dar uma garantia aí de uma semana. Você explica, ó. O produto é importado, tá? Eu vou te dar uma garantia de uma semana, 7 dias, tá? Você testa bastante o produto. Isso. A garantia vai ser se vier com problema de fabricação, tá, rapaziada? A uso não tem como dar garantia, beleza? Então, é isso daí, tá? Eu espero que tenham gostado aí. Um abração, valeu? Tenha um ótimo dia aí. Fui!